Venha aprender como utilizar a autoclave e deoclave digital. Para instalar a sua idoclave digital, escolha um móvel firme, nivelado e resistente à temperatura. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm em cada lado. Para realizar a esterilização, você precisará de água destilada e seu material deverá estar pronto já embalado em papel grau cirúrgico. Vamos iniciar o ciclo. Ligue a sua autoclave em uma tomada exclusiva e de voltagem compatível. Nesse momento, a luz do botão Stand By se acenderá. O ciclo somente poderá ser iniciado quando essa luz estiver acesa. Retire a bandeja interna e adicione 250 ml de água destilada. Reinsira a bandeja e posicione sobre ela o seu material embalado em papel grau cirúrgico. Feche a tampa corretamente até que ela se encaixe e fique firme. Atenção às setas indicativas. Para iniciar o ciclo, pressione o botão On-Off no painel do equipamento. E aguarde que a indicação Start se acenda no painel. Assim que a autoclave atingir a pressão e temperatura necessária para iniciar o ciclo, a indicação Cycle se acenderá. No final da esterilização, você ouvirá um aviso sonoro e a luz End se acenderá, indicando a finalização dessa fase. Nesse momento, você deverá levantar a válvula da tampa do equipamento. Você poderá abrir a tampa sem forçá-la. Uma dica, mantenha a haste presa à válvula para que ela não retenha pressão, impedindo assim a abertura da tampa. Após a retirada da tampa e do seu material, pressione novamente o botão On-Off do painel para que a indicação End mude para Stand-by, permitindo assim um novo ciclo. Caso você identifique que o seu material ainda se encontra úmido, sendo necessário a realização de uma secagem extra, proceda conforme a orientação do manual. Não esqueça de ler o manual do usuário antes de iniciar o uso do seu equipamento. E se atente aos procedimentos e cronogramas de manutenção para prolongar a vida útil da sua autoclave.